Olá, meus amigos e minhas amigas, o texto para a mensagem de hoje está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Se você observou bem, o apóstolo Pedro, ao conversar com Ananias, utiliza alternadamente as palavras Espírito Santo e Deus. No meio teológico, estes textos são os mais claros que provam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ou trindade, e é Deus, assim como Pai e assim como Filho. E sendo Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Como onipotente, o Espírito Santo pode todas as coisas. Onisciente, Ele sabe o fim desde o princípio, Ele conhece quem é você, Ele sabe do seu coração, sabe das suas lutas, das suas lágrimas, dos seus problemas, dos seus sonhos e planos. E Ele, como onipotente e onisciente, tem todo o poder para resolver os seus problemas e lhe dar a vitória a cada dia. Também é onipresente, está comigo aqui, está com você aí, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Esse é o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. E de acordo com a Bíblia, Ele nos convence de três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Em outras palavras, o Espírito Santo está aqui para converter o nosso coração. Só Ele pode converter o coração humano. Só Ele pode lhe dar a vitória contra as tentações, contra o pecado, contra a perdição. Sem o Espírito Santo, ninguém aceita Jesus. Sem o Espírito Santo, ninguém é transformado. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entrar no reino do céu. E hoje, Ele está falando ao seu coração. O livro de Hebreus 3, versículo 7 e 8, diz assim, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando Deus chama, é porque chegou a hora. A hora de você tomar uma decisão. A hora de você ir a Jesus. A hora de você abandonar a velha vida. E seguir a Jesus. E seguir as orientações do Senhor Deus Espírito Santo. E agora, eu quero orar com você. Para que a sua decisão seja confirmada. Para que você glorifique a Deus por sua decisão sábia e inteligente ao lado da verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, toma-nos em teus braços. Derrama sobre nós o Espírito Santo. E converta-nos, transforma-nos e nos prepare para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.